Nossa! Nossa, vim quebrar, mano. Tô quebrado no foot, mano. Tava jogando uma bolinha, tá ligado? Fiz dois golzinhos hoje, mas meu time perdeu, tá bom? Eu toquei a bola errada lá pro cara do time. Não era do meu time, eu confundi. O cara foi lá, fez o gol, acabou. Aí eu tive que correr pra caramba, caí umas duas vezes. Por que eu tive que correr? Porque eu queria me lixar. É, brincadeira é isso. Mas você não esperava por isso aqui, né? Já sabe, né? Tem que deixar seu like aí, porque você perdeu a aposta, tá ligado? Então, seja mais esperto na próxima vez. Quando começar o vídeo, você já deixa o like. Então, se você não deu o like, você perdeu, infelizmente. Bom, hoje aqui eu vim mostrar meu feed redspin pra vocês. Mentira. Hoje eu vim aqui dar um rolê de BMW X5 com vocês. Sim, iremos andar na minha BMW. Pra quem não sabe, eu tenho sim uma BMW, uma BMW X5. E ela é turbo, bem turbo. Você vê que o freio dela faz até um barulhinho. Vocês vão ver, vocês vão ver. Na gravação vocês vão ver, certinho. 10 reais, alguém quer comprar? Eu tô rolando demais. Vamos lá, já é um minuto de vídeo já. Vão logo. Vocês vão andar na minha BMW X5. Vocês vão amar. Ah, sejam bem-vindos aqui à minha BMW, ó. Gostaram dela, ó? O interiorzão dela aqui, ó. Ó, ó que bonito, ó. Ó o carpete. E automática. BMW X5. Bora dar um rolê? Vamos? Ó o tetinho. Ó o teto, ó o teto. Ai, fala. Da hora, né, rapaziada? Vamos lá. Ó, seguinte. Vamos dar um rolêzinho aí. Estou saindo aqui de trás dos ônibus. Que foi um lugar melhor que eu achei pra parar. Ó. Esse carro aqui tem força, hein, mano? Pra vocês que não acreditam em mim, mas essa aqui é minha BMW X5. É bonitona ela, né? E é tão rápido que o freio também não dá conta, não. Vamos lá. Vocês escutam esses barulhinhos aí de... Ó, do freio, ó. É só o ar soltando, né? Porque esse carro é turbo. É X5 turbo. Ó. É do freio mesmo isso aqui. É vocês que não acreditam em mim. Ó, vamos dar um rolêzinho aqui pela cidade. Diazinho calmo. Sem muitos carros na rua. Tomar uma viatura aqui já tomo em quadro. A velocidade que eu tô. Mas e aí? Quanto é aí sobre a vida de vocês? Eita, eita, eita. Como que é a vida de vocês aí? Qual carro que vocês têm? Comenta aí. Como eu disse pra vocês, eu tenho uma BMW X5 aqui, ó. Potente ela. Mas conta aí, qual que é o carro que vocês têm? Vocês gostam do carro de vocês? Todo carro é digno, pô. Qualquer carro. Tem essa. A de, ah, é um Monza, é um Palio, não. Tem essa não. Todo carro é digno. Vamos lá. Dei a seta aqui, né? Vamos levar a multa. Ó os meus parceiros, ó. Nossa, aqui tá um trânsito, hein? Olha o trânsito que tá aqui. Isso é louco. Acho que é o caso de algum farol cruzamento ali, né? É a curva mesmo, né? Sei lá. Isso aí. Aproveitar aqui, rapaziada. Hoje eu tô de Buenas. Opa! É louco. Esse quebra-mola aqui, essa zombada é muito alta. Aí vocês se perguntam, né? Mas com o que você trabalha pra ter uma BMW? Ah, meus parceiros, não quero nem saber com o que eu trabalho. É que eu sou empresário também, sabe? Sou empresário de sucesso. Minha empresa é uma das maiores do mundo, sabia? Ó, tem até painel multimídia, essa BMW. Olha o trânsito. Eita, meu. Olha o trânsito que tá. Olha o trânsito. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui um pouco, ó. Ave Maria. Tá louco, muito trânsito aqui. Aí vamos fazer uma curva pra direita, ela vai escapar do trânsito. Fazer a curvinha aqui pra direita, nós vamos sair aqui do trânsito. Vai ficar até melhor. Ó, fugimos aqui do trânsito, ó. Isso é louco, ainda bem, hein. O GPS me jogou pra esse lado aqui. Deixa eu ver aqui, tomar cuidado pra não bater a frente do carro. Esse carro aqui é caro. Ó, pra vocês terem noção, só o para-choque desse carro aqui, vocês querem saber quanto que é? É mais de 3 mil reais. Isso é louco. É mais de 3 mil reais. Vocês não estão ligados. E correm, e andem, ó. Ó, passamos de 100km. Isso é louco. Mas também quando ele pega pra virar, fi, você perdeu o controle desse carro aqui, meu amigo. É, fi, pode rezar. Isso é louco. Perdeu o controle desse carro. Oxi. É, cortei caminho, né. Não sei se vai estar trânsito aqui também. Não sei se vai estar trânsito aqui. Eu espero que aqui também não esteja trânsito. Eu não estou a fim de pegar trânsito porque eu uso. Mas vamos lá. Aqui está trânsito também, ó. Pelo amor de Deus. GPS fez cortar caminho pra pegar trânsito de novo. Aí eu não gostei não. Aí brincou com o cara errado. Se liga, rapaziada. Olha o trânsito. Isso é louco. Olha o lombar aqui. Aqui ele tem um cruzamento, né. Acho que é por causa do farol. Acho que é por causa do farol que tem ali na frente, aí dá esse trânsito mesmo. Ó, até o ônibus teve dificuldade pra virar ali por causa do trânsito. Ó, o farol vai fechar também. Aqui também os carros param do nada aqui, bicho. É louco. Aí depois bate aí, mas é errado. Esse cara dá uma freada brusca. Abri o farol, vamos aproveitar as oportunidades aqui. Olha, quase bateu. Esse cara é louco, meu amigo. Olha, agora é só acelerar. Só acelerar. Esse cara é louco. Corre demais, bicho. É. Não vai achando que não. Como eu disse pra vocês, o freio desse carro aqui é turbo. Por isso que sai esse som do freio. Freio a ar. Olha o trânsito. Vamos ver, Maria. Olha o trânsito que tá. Ó, vamos lá. Abriu de novo, mas a lerdeza também dos caras. Olha. Olha. Olha os caras, mano. Os caras breca do nada. Olha, eu também tô rápido, né? Não dá pra falar nada. Tô quase chegando no meu destino já. Vou passar no tal amarelo. Tá no amarelo. Vou vir aqui no... Na casa de um parceiro meu. Opa! Comi a guia ali, ó. Vou estacionar meu carro aqui, que eu vou no prédio aqui, ó. Estacionar meu carro aqui. Opa! Olha. Batiu o carro. Isso é louco. Isso é louco. Vou estacionar aqui. Olha a baliza que o pai vai fazer agora. E é isso. Cheguei ao meu destino. Eu vou sair aqui agora. Vou nesse prédio aqui na frente. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da minha X5. Eu vou mostrar ela pra vocês lá fora. Olha como ela é aqui fora, rapaziada, ó. Se liga aí pra vocês verem. Olha aqui atrás dela, ó. A traseira dela aí, como é. Bonitona, né, rapaziada? Mas é isso, rapaziada. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha BMW. Tenham gostado do vídeo. E é isso, ó. Esse aqui é o som lá do terminal que eu estaria atrás. Mas é isso. Então, me ajuda, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui. Fui. É nóis.